Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 o parlamento e apoio toma e tenha leidane e leidane e a 59 artigos lene simples e mais práticas simples e leidane a tu implementa e apureza e a lei complementar no boquina maqubele implementa a tua torre dica taka lei de lei leiporto civil neve etan pur munga e tensor instala orgão e estrutura e neve ato implementa lei nemak autoridade e porto civil e autorreporto civil e organe autoridade report on se via a miss um metano va excelência ministro interior mesmo tempo as premier o ministro nega benetti espert que tem o barracs e loreva zendia e present consul ministro para o debate para retar na aprovação e depois de quando lhe orgânico aprova e tijer instala e a lei decreto lida selo para tu a cria instala sistema nemak tabulam siop sistema integrado e operação e proteção socorro lei tolo nemak canse lei de defesa desculpa lei proteção civil lei orgânica e depois a lei sistema decreto lida sistema nemak tabulam ou personaliza implementa lei proteção civil né bauin sim e a politiku balão de petita cotaco a lei proteção civil néặtica pública na zona da república a presi o governo da presi a onatá-o atu o russo presidente da república ou de extender estado emergencia a cada fulana e e a politiku balão que at vertical né precisa O que você considera que a política de declaração política é diferente? Sim. E a partir dele, ele é mais técnico. O político é uma competência. Ele é mais operacional, mais técnico. E o que você menciona, a lei de proteção civil aprova e tem que instalar organizações que implementam. Significa? Significa que a lei de proteção civil tem que ser aprova. Depois, ele acompanha o decreto de lei de sistema integrado e operação de proteção de socorro. E o que ele analisou, a lei de proteção civil tem que ser aprova. E a lei de proteção civil tem que ser aprova. A competência soberana e a lei de proteção civil tem que ser aprova. Nós temos mais política. Mas a atuação é que a lei de estado de emergência não tem que ler o parlamento, também suspende o direito do cidadão. Mas quando a lei de proteção civil não é limite, limite o cidadão de direito de valor. Significa que a lei de estado de emergência tem que redor a aprovação no seu parlamento nacional? Sim, se suspende o direito do cidadão, nem as competências do governo, nem as competências da lei de proteção civil. Tem que ler o parlamento, o excelência do presidente, nem as competências para decidir. Agora, a lei de proteção civil não tem que ler o limite direito. Não tem que ler a declaração, mas a lei de proteção civil não tem que ler, mas a declaração de alerta, declaração de condições e calamidade. Não tem que ler a declaração de alerta, se acontece desastres no município, e o presidente da autoridade do município não tem que ler o direito do município. Não tem que ler o direito direito, nem as competências de alerta, não tem que ler o direito do município. e a nível municipal. Agora, a declaração de clamidade, a condição, a declaração apete ao município que é o clima. A Secretaria de Estado e o Ministro do Interior propõem para o Conselho do Ministro autorização, mas a declaração para movilizar recursos para o município de Sirene. Agora, a declaração de clamidade cabe para a competência do primeiro ministro da União. A resolução do Conselho do Ministro, o ciclo de String, mais o nacional, e a possibilidade de recursos para o apoio da declaração de Sirene. E então, a lei de proteção civil, por competência, é o limite do direito do cidadão em bala. E aí, depois, a lei de estado de emergência suspende o tomo. Significa que agora se a declaração implementa? E a declaração, técnico, operacionalmente, se a declaração implementa, se instala lei autora de proteção civil e depois instalamos o sistema, o reinaudem que está decreto lei ou decreto governo sistema integrado a operação de proteção de socorro significa-se prescita um decreto lei sem paz é ruatã para implementar lei de proteção civil completamente e operacionalizamente e a território nacional o reinaudem que está preparando lei orgânica de proteção civil e a excelência ministro interior, excelência primeiro ministro, nós somos ministros vamos a lei, decreto lei sistema operação de proteção de socorro, integrado a preparação, drape e tempo para que já submetemos a excelência ministro interior, o reinaudem que está e que o senhor carrega, o mensagem para que o senhor prepara o desastre, fenómeno mundial como o senhor a autoridade a representação de proteção civil pintar e a direção toma de proteção civil primeiro se for prescita a liderança ... O que acontece é que o fenômeno de desastres naturais é o foro de capacidade. Nós temos o serviço para o mundo. O que acontece é que o desastres acontece. O que acontece é que a parte dele começa a sair. E nós temos o fenômeno que acompanha o mundo. E além disso, as comunidades, quando acontece em Roma, nós temos o contato com o número de emergência de polícia, a proteção civil, a autoridade de Sira, para informar. E nós temos o seguro de que o Sira é o OAN, e facilmente provoca vítimas. Nós temos o eletricidade de Sira é a ramada, e depois a bucafata na VAS, alto, o C.B. e no Nessão Rumacari. E além, assegura documentos importantes, e o importante é que salva a vida e a família toda. Obrigado, Barak, para o tempo de prensa. Seguindo sete minutos, vai dizer nós. Calando com o Itabot, e bom trabalho. Obrigado, e vocês gostam do Itabot. Natal, não tem nada. Calando com o Itabot.